Música Agora vamos ao Muta Vajirotas Bom Podemos ir? Um, dois, três, ir ligando Essa é uma coisa interessante O rim, para o Ayurveda, ele ao mesmo tempo faz muito parte do sistema De finalização do metabolismo direito Mas também é muito parte do meda dado Do tecido adiposo Uma das partes que a gente acumula O tecido adiposo é ao redor dos rins A gente não sabe isso, faz parte Então, o metabolismo de xixi e de suor São duas coisas que andam muito juntos Do ambu e do medadato Medavajirotas Então, as pessoas que têm obesidade mais tempo Têm uma dificuldade de suar também Uma das coisas que a gente muitas vezes precisa fazer É fazer com que eles consigam suar Para emagrecer Certo? Bom Curiosidades à parte Esse sistema, ele começa nos rins Passa pelas uretas Pela ureta, ureter, etc. e tal Chega na bexiga E se manifesta através do canal da ureta Da ponta, né? Da abertura Ele carrega prioritariamente urina E a urina Carrega dentro dela um mundo de substâncias Quando os rins estão funcionando bem Eles filtram todas as coisas que ainda são reaproveitáveis E jogam fora aquilo que a gente não precisa mais Um rim trabalha para dedéu Durante o bico Tem dúvida em relação a isso? Pergunta a uma pessoa que faz emor de asas todo dia Para você ver o quanto o nosso rim tem que filtrar o sangue A cada dia para a gente se manter vivo Porque senão, ele começa a ficar extremamente tóxico Ok? Como o sangue, nesse caso eu estou falando plasma sangue Está sendo o oceano de nutrição E o oceano de recolhimento das excretas no nível celular Alguém tem que dar conta disso Certo? Quem é que dá conta das excretas no nível macro? No entino grosso, prioritariamente Quem é que dá conta das excretas no nível micro? A urina Então uma das coisas que existe avançadíssima em Noi Alveda E muito desenvolvida graças à influência do Tibete É a mutraparitia É a avaliação clínica da urina pingando óleo de ergenim Para onde o formato que faz Como é que isso se dispersa Interessantíssimo Capítulo à parte Dentro dos padrões Dos procedimentos clínicos de diagnóstico Ok? Há uma conexão entre a membrana do cólon e dos rins Ou seja, se o nosso corpo está com excesso de líquido no cólon Uma parte disso pode ser absorvida para ser jogada fora através da urina Esse canal de alimentação de sólidos e de líquidos Eles são razoavelmente separados e razoavelmente próximos A bexiga não está relativamente próxima do entino grosso O rino está relativamente próximo do entino grosso Essa proximidade física Ela também é uma proximidade funcional Ok? A cor da nossa urina deve ser próxima de um amarelado suave Porque isso significa que a gente não está fazendo um esforço excessivo De urinar demais E quando ela está muito amarelada, muito concentrada Significa que o nosso sangue está ficando concentrado demais De material tóxico Todas as excretas dos tecidos mais profundos Cada tecido tem aquilo que vira ele Aquilo que vai virar o próximo E aquilo que não vira nenhum dos dois e que precisa ser excretado Fora o sangue O sangue plasma Todos os outros Todas as excretas desses tecidos mais profundos São prioritariamente jogadas fora através da urina A sangue plasma é tanto através da urina Quanto das fezes Mas a urina é o nosso principal canal de diagnóstico dos tecidos profundos Ok? O suor Ele é muito bom para dar uma impressão de como o nosso medadato está Nosso tecido adiposo Mas a urina Em geral Ele é bom para avaliar Todo o resto Mais profundo Que não é O metabolismo superficial Ok? Tudo bem até aqui? Sobrevivemos Agora vamos aos sinais clínicos De perturbação No canal Da urina Ok? Podemos chegar lá? Como é que a gente olha para esse sistema? Bexiga Rim Próstata nos homens Ureta Ureter A virilha Na área que tem aquelas Ínguas A frequência que a pessoa vai urinar Como é essa urina E esse exame que eu assisti para vocês rapidamente De pingar uma gota de óleo de erginine na urina Mas de uma maneira mais prática Normalmente a gente pergunta como é que é o hábito de fazer xixi dela Se ela é uma pessoa que trabalha no banco E diz que vai uma vez por dia Só pode uma vez por dia fazer xixi Você sabe que Uma parte grande dos problemas daquela pessoa De vatis que seja Ou cafis Então é relacionada à supressão da necessidade de urinar Principal causa de perturbação do mutra-varra-chirota Não atendimento da necessidade fundamental de urinar E evacuar também O de evacuar está mais relacionado ao âmbulo-varra-chirota como um todo Como é que a gente vê isso na prática? A pessoa não consegue manter mais sem fazer xixi Ou tem que fazer xixi toda hora Faz xixi de noite na cama O xixi ele dá uma sensação insuficiente Tem que voltar toda hora Dá trimidique Tem sangue na urina Tem dor ao urinar Tem a urina espumosa Que é com muita albumina Tem seme na urina Oi? A albumina é uma parte que é relacionada à cafa Que constrói tecido E que foi jogada para fora Sem tecido processado o suficiente Então aquela xixi que você É muito difícil você ver muco na urina Isso não tem que estar muito separado Já parado Você tem que estar no corpo Mas aquela xixi que faz muita espuma É um xixi com sinal de agravamento de cafa Ou que você faz xixi na terra Oi? Que tem relação com a dificuldade de digestão de proteína Isso Mas a proteína é mais relacionada nesse caso a cafa Faz xixi na terra e faz espuma Isso daí é um sinal Ok? Na água isso às vezes não aparece tanto Aqueles plasmazinhos também Aqueles plasmazinhos Qualquer material coloidal que a luz não atravessa fácil também Cristalzinhos na urina Mas isso já é um caso mais grande Sensação de queimação ao urinar Urina excessivamente amarela Turva devido a pus Retenção de urina Dor na lombar E Muito medo A palavra mais importante Que nem é tanta ansiedade Mas medo Fazer xixi nas calças Ou se cagar Se borrar tudo Medo é um sentimento muito relacionado A A A urina e as fezes As fezes estão mais relacionadas a medos físicos A urina está mais relacionada a medos emocionais Você tem mais chance de Se borrar tudo Porque acha que o avião vai cair Mas você tem muito mais chance de Fazer xixi nas calças porque você está com vergonha Ou qualquer coisa assim Tá? Então A água ela revela mais a nossa psique Emocional A terra revela mais a nossa psique estrutural Ok? Bom Se você Por exemplo Outro dia eu atendi uma pessoa E ela Tem idade já adulta E Com frequência É Tem problema de Fazer xixi na cama de noite Não sabe porquê Já pesquisou Um monte de coisa E etc e tal Perguntei pra ela Como é que é a tua relação É Como é que é a relação com seus pais Na sua infância E etc e tal Aí foi aparecer que a relação com ela Na avó Era problemática E etc e tal E aquilo dali Era potencialmente uma causa De ela fazer xixi na roupa Enquanto ela estava dormindo Entendeu? Como é que a Ayurveda Às vezes faz uma negação muito esquisita Que a pessoa vai médico Isso, médico aquilo Médico, isso, médico aquilo Não tem razão Porque essa relação entre emoção E órgão Que é uma coisa que na Ayurveda É muito nítida Que é uma coisa que a gente vai falar bastante No próximo curso Para a nossa medicina É uma coisa assim Muito esotérica E isso não deixa de ser doença na Ayurveda A pessoa está dormindo e vestindo a cama Qualquer coisa que sai do ponto de Faz xixi bem Faz cocô bem Sua bem Come bem Dorme bem Qualquer coisa disso Fora disso É não saúde Porque saúde no Ayurveda É mais do que livre de padecimento Estado de saúde Reluzente Xixi quente Xixi quente Excessivamente quente também Mas xixi é para ser quente Mas xixi queimando É um problema E olho seco Também tem a ver com isso? Isso vai ter mais a ver com Mádia O Mádia tem a ver com a água O água em algum lugar Está relacionado com o raço O raço em algum lugar Está relacionado com o ângulo Mas não é tanto com o outro Ok? Por isso que eu fiz essa separação Porque isso daqui Todos eles têm elementos Dos Pantamahabutas Mais próximos uns dos outros O primeiro é mais a galera do vento O segundo é mais a galera do fogo E agora é mais a galera da água Tem alguns que não dá O Mádia poderia estar aqui também Mas é só porque eu quis botar Meio que 5, 5 e 6 Certo? Como eu falei para vocês O Kappa a princípio São todos os tecidos Poderia ser meio que 16 no Kappa Mas Dá para a gente olhar um pouco mais Em termos das patologias O que que parece? Causas de perturbação no fluxo Do canal de urina Muito parecido com o que a gente viu Do ângulo barras rotas Consumo de líquido excessivo ou insuficiente Aí Consumo excessivo de açúcar e sal Porque açúcar e sal São as duas Os dois raças Que tem Jala Que tem água neles Um é Jala e terra Jala e pretvi Que é o doce E o outro é Jala e fogo Que é o salgado Então quando a gente come Algum desses Dois sabores Isso a gente está entendendo Tipo o arroz Está dentro disso A gente está comendo água também Ok? E a nossa maior parte Da alimentação É de Coisas doces De nada 60, 70% das coisas Que a gente come É doce Então De alguma forma A gente come muita água Através da alimentação É por isso que de repente Uma pessoa nem precisa tomar água Em casos Mais assim Na ponta da cor Consumo excessivo De substâncias hidrofílicas Tipo iogurte Queijo Melões Sal Ou quase a mesma coisa Que está do ombro Varjo Diarreia Aquelas galeras Que agravam vata Cafeína Álcool Maconha Esteroides E outras drogas Exercício suficiente Ou insuficiente Sudação suficiente Ou insuficiente O carpa tem problema De falta de sudação Em termos O pírtate Normalmente Se tiver Vai ter problema Por excesso de sudação Viagens excessivas Principalmente viagens Que mexem na altitude Então Viajar de avião Prende o intestino Tem a tendência A zoar O fluxo intestinal Tem a tendência A alterar o fluxo De excreta de urina Inflexões urinárias Infecções na bexiga Infecções no rim Parasitas Aí diabetes É um dos quadros Sindômicos Que estão lá no 5 Que é Muito relacionado Ao metabolismo de água Qualquer coisa Que afeta o ângulo Varras girotas Também pode afetar Uma outra Varras girotas Certo? Uma é a continuação Do outro O ângulo Varras girotas Em algum grau Termina no No ângulo De varas girotas Coisas muito pitas Vão criar acidez No sistema Causar inflamações E infecções Quentes Nem toda inflamação É quente, tá? Muita coisa Cafa Aí vai criar Inchaço Tumor Pera nos rins Muita coisa Vata Vai gerar Secura E uma Mixão Insuficiente Certo? Então Nesse setor aqui Se no sangue A gente olha Principalmente O raça Ácido Aqui a gente olha Prioritariamente O raça salgado Quem é que Influencia O metabolismo De água De uma maneira Drástica Imediatamente Sal Certo? Então por isso Que Pra cafa Praticamente Ele podia cortar O sal Da vida dele Em termos Certo? É claro que Alguma quantidade Residual É necessária Por conta do yoga E etc E tal Mas sal É veneno Na vida de cafa Em termos Enquanto que Na vida de donvata É praticamente Tudo de bom Agora Olhando a partir Dos esdotas Em termos De fluxo Quando está Com excesso De fluxo Você vai Com uma urina Excessiva Você tem Vontade De urinar Várias vezes É O Vontade de urinar Muitas vezes Fica depois de você Terminar De urinar Isso muitas vezes Causa Sede excessiva Perda de balanço Eletrolítico Desidratação No nível celular Dor na uretra Durante a Micção A Como é que é O nome disso? Bexiga Distendida Isso é No Hiperfluxo Atipravute Quando a irmã Está começando A engarrafar Tem A dificuldade De formar A urina No nível suficiente Urina Pouca A urina Instável Você vai Fazer xia E tem dificuldade Demora Fazer xia Aquela coisa De gente Mais idosa Que tem que Ficar um tempão Até para urinar Sede Excessiva E Muitas vezes Você pode ter Um suor Com cheiro De xixi Muitas vezes Isso acontece Com pessoas Que estão tomando Muito remédio Eu quando Estive hospitalizado Eu tive Eu tive Treze dias Hospitalizado Quando eu me Masquei Meu suor Fedia De uma maneira Que parecia Que tinha xixi Na cama Era um negócio Impressionante Nojento Quando esse fluxo Começa a ficar Inflamado Você tem Enlargamento Da próstata Tumor Na bexiga Quando esse fluxo Começa a ficar Detorpado Começa a ir Para outros cantos A urina A infecção Começa a subir O trato urinário Aí tem um monte De nomes Médicos Hidrocele Fístula Vesicovaginal Fístula Retovesical Nem sei O que é isso Mas basicamente É quando O que é Para ir por A meio que Fura a parede E vai para um lado Errado Ok Sobrevivemos Ao mutra Varra girotas Então Viram que Ambo varra girota E mutra varra girota É quase que uma coisa só Certo? Só que no mutra varra girota É Nem toda a água do O mutra varra girota Para no mutra varra girota Certo? Mas É quase que Certo? Música 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 Música